Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é assustador a diferença não só do clima ar-condicionado dessa casa com o clima das ruas que cercam a Assembleia Legislativa. Senhor Presidente, essa casa presente tem uma tradição que é importante do convívio da diferença. Todos os projetos foram, ao longo da história, pelo menos a minha curta história aqui dentro, foram amplamente debatidos com todos os sindicatos e essa é uma tradição que essa casa sempre teve, seja através do Colégio Líderes ou da participação das entidades sindicais nas comissões permanentes. Isso não aconteceu dessa vez. Por mais que se anuncie que as entidades serão chamadas antes da votação, que os projetos serão debatidos no plenário e que só serão votados em dezembro, isso está anunciado, mesmo assim há uma ruptura de uma tradição dessa casa. Não são projetos como outros que nós já votamos ou debatemos aqui. Isso a gente precisa ter a franqueza, mesmo com todas as diferenças que existem entre nós, de admitirmos. Não são projetos como outros que já votamos aqui. Porque não são projetos que vão calcular o índice de reajuste, a conquista, não são projetos que tiram do servidor. São projetos que eliminam direitos. Então há algo que é diferente. Não é possível que a gente entenda que é um projeto como outro qualquer e que a gente está fazendo a mesma coisa e segue um rito. Não, não é. Por que essa casa está completamente sitiada? Porque há uma conjuntura completamente diferente de qualquer coisa que já tenhamos vivido aqui. Não é possível que a gente não entenda isso. Não é possível que são servidores para esse pacote. Primeiro, mas tem pouco tempo, está em novembro e tem que aprovar. Deputados, por que que esse projeto está apresentado em novembro? A crise começou agora? A crise começou. O governador descobriu que está em crise no mês passado? Por que esse pacote chegou agora? Sabemos por que o pacote chegou agora? O pacote chegou agora porque não queriam apresentar antes da eleição para não ter risco de perder a eleição. Essa é a razão central. Por que esse projeto, por que esse pacote não está sendo debatido desde o meio do ano? Porque teria efeito na eleição de diversos municípios. Por isso apresentaram só em novembro. Esperaram o dia 30, esperaram o segundo turno para apresentar. Aí agora não tem tempo e sacrifica-se a democracia. As galerias estão vazias lá fora. Bomba da tudo quanto é lado e a gente tem batendo um projeto. É por isso. Há uma irresponsabilidade absoluta do governo na condução dessa crise e também na origem dessa crise. Nós, do PSOL, temos a clareza de que esse pacote não vai resolver a crise. Não vai resolver a crise. Por N razões. Mas a principal delas é que o primeiro passo que esse governo devia dar é ser menos covarde. Esse é um governo covarde. Esse pacote é covarde. E não dá para essa casa se covardar. Esse projeto só corta de um lado. Só corta a população pobre, só corta o servidor. Acaba com o auxílio com o aluguel social, mas não mexe, mas não tem a coragem de mexer no benefício que juízes, promotores e desembargadores têm do auxílio moradia, mesmo morando no Rio de Janeiro. Que tal fazermos a conta? Quanto dá o auxílio que juízes, promotores e desembargadores ganham de auxílio moradia morando no Rio de Janeiro, que nada mais é para aumentar o seu salário e chamam de auxílio? Qual é essa conta em relação ao aluguel social? Por que mexe de um lado e não tem a coragem de mexer do outro? Porque é um projeto covarde, como esse governo sempre foi. Vai no valor da tarifa de ônibus, mas não mexe nas isenções dos empresários de ônibus. Por que não faz isso? Porque só corta de um lado. Porque só corta de um lado. Porque isso é a cara desse governo. Não vai resolver a crise dessa maneira? Não vai. Ida em relação a todos os decretos e o projeto. Por que que... É claro, o governador não pode chegar e dizer eu aceito sugestões. Claro que ele aceita sugestões, mas ele também que tem o apresentado e foi eleito. E ele não pode, no final do ano, dessa maneira, dizer que não tem plano B. Como não tem plano B? Vamos pensar na questão das heranças. Vamos pensar em formas que possam ser mais justas. Mas vamos pegar quem ganha mais e cortar onde quem ganha mais. Não dá para sacrificar quem está na linha da pobreza e quem é servidor público e ganha pouco. Esse pacote só corta de um lado. Esse pacote não resolve a questão financeira do Estado e ele é covarde. Ele amplia a desigualdade social e gera um conflito absolutamente grave nas ruas do Rio de Janeiro. E esse conflito é jogado para essa casa de um governo completamente irresponsável. Enfim, que a gente consiga, presidente, fazer esse debate, mas que a gente consiga, eu sei que o quanto é difícil, mas a casa construiu com toda a diversidade profunda que existe entre diversas forças políticas aqui dentro. Nós nunca deixamos de ter as galerias cheias, nós nunca deixamos de ter os servidores opinando e participando efetivamente. Que a gente consiga restabelecer isso nessa casa. Porque é muito ruim, é muito ruim que a gente consiga aqui, estar fazendo esse debate e lá fora, bomba e bala de borracha no servidor que aqui a gente está decidindo pela vida deles sem que eles possam participar e sem que eles possam estar. Eu, sinceramente, não tenho palavra, presidente, para caracterizar esse momento, tamanho constrangimento que existe nessa casa. Que a gente possa, eu sei que nada vai ser votado em novembro, mas que a gente possa ter um outro caminho que possa ser mais justo, como essa casa em inúmeros momentos já foi. Obrigado. Obrigado.